Você sabia que os nossos maiores desafios estão dentro da nossa casa? Uma das razões porque eu acho que Ana, mãe do profeta Samuel, foi uma mulher extraordinária porque ela venceu um grande desafio dentro da sua própria casa. Agora, para que ela vencesse este grande desafio e fosse abençoada por Deus com um grande milagre, sendo ela estéreo, como ela se comportou? Qual foi a postura dela? Lembre-se disso, a maneira como você se comporta, suas atitudes, o que você fala no tempo da sua prova pode fazer com que você saia vitoriosa ou não. A Ana nos ensina muitas lições. Se eu fosse você, não perderia por nada. Eu estou falando sobre casados e felizes. E qual é o perfil de uma mulher que é agente de transformação e cura, que é fonte de alegria? 1 Samuel, capítulo 1. Preste atenção, nós vamos ler com calma esse texto para extrair todas as lições possíveis que as mulheres podem aprender. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, esposa de Ana, filho de Geruão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Por que ele tinha duas mulheres? Porque dentro da cultura daquela época era permitido que o homem tivesse duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Vamos entender essa história. Eucana tem duas esposas. Uma se chama Ana e outra se chama Penina. Ou seja, quando o homem era casado, ou se casava, com uma mulher que não podia gerar porque era estéreo, então ele casava-se com uma segunda mulher para poder gerar filhos. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ou seja, esse marido, ele era crente, ele era piedoso, ele servia ao Senhor. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Então, Ana era uma mulher amada pelo marido. Até aí, tudo certo. Ela tinha um marido que tinha uma outra esposa, mas ela era a mulher amada pelo marido. A impressão que fica é que Penina estava ali apenas para gerar, procriar, a fim de que Eucana deixasse descendentes. A Bíblia diz que Ana era uma esposa amada pelo marido. Agora, veja o verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E olha o que diz o verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Você já imaginou estar dentro de uma casa onde o marido tem duas esposas? Uma se chama Ana e a outra se chama Penina. Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. Ela era estéreo, nem podia ter. Agora, esta Penina que tinha filhos, ela começa então a provocar, irritar, ela começa a cutucar, fustigar Ana porque ela era estéreo. Gente, o fato de desejar filhos e não poder tê-los já é uma dor insuportável para uma mulher. Mexe com a autoestima, mexe com a autoimagem. Por quê? Principalmente naquela época, toda mulher sonhava ter filhos por várias razões. Primeiro, porque filhos são herança do Senhor. Segundo, porque filhos é a alegria da casa. Terceiro, porque gerar era contar com a possibilidade de ser a mãe do Messias. E não gerar filhos era ser considerada debaixo de maldição. Então, só pelo fato de não poder gerar, já provocava na mulher uma dor insuportável. Agora, ter perto, dentro de casa, uma mulher que agora provoca, irrita, perturba, usando o fato de gerar, provocando a outra que não podia gerar. Não era fácil a dor de Ana, não era fácil a tristeza de Ana. A Bíblia diz que quando eles iam ao templo, ela era tão humilhada, provocada, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Eucana não tinha entendido nada. O que me parece é que Eucana, como muitos homens, não percebeu a dor de Ana. Não percebia o que a outra fazia com Ana. Ele não entendeu que, para a mulher, nada substitui o sonho de ter filhos. Por mais que Eucana amasse Ana e por ela fizesse tudo como ele tentava fazer, havia dentro dela um buraco, não é? Do tamanho de um filho, dois, três, quatro. E ele diz, não te sou eu melhor do que dez filhos? Não, não. Não dá para preencher esse vazio que só se preenche com filhos. Aí o texto diz, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por que que Ana suportava toda aquela dor, toda a provocação e irritação? Porque ela era uma mulher de oração. Gente, há momentos na vida que só na oração a gente suporta a dor, o sofrimento, a angústia e a provocação. Há momentos na vida que só de joelho, só orando, orando e orando. A oração é a arma do cristão. A oração é a chave do cristão. E o texto diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. Veja só, muitas vezes o nosso voto é uma expressão da nossa fé que chama a atenção do coração de Deus, chama a atenção do olhar de Deus. Ela orou, ela chorou e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que ela faz uma oração pedindo um filho e ela diz, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo na sua casa, eu vou entregá-lo, eu o darei por todos os dias da sua vida e na sua cabeça não passará navalha. No verso 12 diz assim, Demorando se ela não orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, Não bastando a dor de não poder ter filhos, não bastando a provocação de penina, agora vem aquele do qual se espera empatia, sensibilidade, compreensão. Então, o líder espiritual, o pastor, o sumo sacerdote Eli, quando observa ela ao longe, chorando e balbuciando, em vez de se aproximar, perguntar, em vez de ouvir o coração de Ana com o próprio coração, Ele simplesmente interpreta e ele pré-julga, dizendo, até quando? Até quando estarás tua embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana vai dar uma resposta. Agora, se fosse você, sofrendo em casa, não pode ter filho, sentindo amargura de alma, está na presença de Deus, clamando em silêncio, e o pastor da igreja, um líder espiritual, chega, interpreta de forma equivocada, chama de bêbada. Até quando você vai estar embriagada? Até quando você vai estar dominada por esse álcool? Até quando você vai estar assim? Aí você precisa dar uma resposta. Que resposta essa daria? Quantas pessoas, por muito menos, explode? Muitas vezes, Deus permite que aconteçam algumas coisas conosco, para medir a nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade. Muitas vezes Deus permite nos testando. Veja só, Ana não foi compreendida pelo marido. O marido disse, mas por que você chora? Por que você não come? Por que você está com o coração triste? Afinal de contas, eu não sou melhor do que dez filhos. Não entendeu nada. Ela não foi compreendida pelo marido. Ela tinha uma mulher provocando ela todos os dias. Agora ela está diante de um líder espiritual que interpreta ela de forma equivocada. Ela está amargurada, buscando o Senhor, buscando uma resposta de Deus. E ela é chamada de bêbada, de embriagada. Como é que Ana responde? Antes, como você tem respondido às provocações no trabalho, na igreja, em casa? A maneira como você responde às provocações, quando você está passando pela prova, vai determinar. Se você vai receber ou não o milagre que você espera. Vamos ver a resposta de Ana? Olha a resposta de Ana para Eli. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. É uma resposta de uma mulher madura. É uma resposta de uma mulher emocionalmente equilibrada. É uma resposta de uma mulher que tem consciência de que ela está sendo provada e ela precisa ser aprovada. Quantas mulheres estão perdendo a bênção porque explodem com facilidade. Porque não tem maturidade para suportar a prova. Não contam até 10, até 20, até 30. Vão falando sem pensar diante, muitas vezes, de uma provocação que é um teste permitido por Deus. E aí, depois que ela dá essa resposta branda, diante de uma provocação tão dolorosa, aí sim, vem a aprovação de Deus. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. É como que o céu estivesse dizendo para Ana, você venceu. Você venceu. E o que vai acontecer agora com Ana? Antes de falar, eu estou aqui anunciando todos os dias. No final desta série, eu vou sortear uma pessoa que vai vir com o cônjuge aqui no Celebrando o Casamento. É um evento lindo que nós fazemos. Inclusive no sábado tem a renovação dos votos, uma grande festa. Eu vou sortear uma pessoa para o Celebrando o Casamento. E aqui vai ser tudo por nossa conta. Quatro dias, pensão completa. Almoço, jantar, café da manhã, coffee break, presentes. Tudo, tudo, tudo. Por nossa conta. Só não vou pagar o translado, passagem aérea. Mas eu vou escolher um casal. Josué, eu quero participar. Como é que eu participo? Bom, você vai mandar esse link para cinco casais. E vai convidar os casais para assistir esta série. Tem que assistir esta série. Os casais precisam assistir esta série. Você coloca o nome dos cinco casais aqui embaixo. Coloca aí o nome dos cinco casais aqui embaixo que você vai convidar para assistir esta série. Ok? Bom, aí você já começa a concorrer. Você vai concorrer. Agora, Josué, eu quero receber o PDF com o resumo desta reflexão. E quero também receber a tarefa do dia. Aí você precisa entrar no nosso grupo. E é simples assim. Você entra no nosso grupo do WhatsApp que está aí. Está o QR Code, está o número do WhatsApp aí. E tem aqui um link também. Entra no grupo do WhatsApp e você recebe o resumo da aula e também a tarefa de hoje. O que acontece com Ana agora? Ana fica grávida. Agora, ela pediu um filho, não foi? Ela pediu um filho. Veja o que está escrito no capítulo 2, verso 21. Deus deu a ela mais do que ela pediu. Deus foi além do que ela pediu. Deus vai te surpreender. Deus sempre nos surpreende quando a gente passa na prova. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando ao coração de mulheres aqui. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando no coração de muitas mulheres aqui. Eu creio, eu creio piamente, eu creio piamente que o Espírito Santo está ministrando na vida de muitas mulheres aqui. Eu quero muito orar por você. Eu quero orar com você. Você pode colocar o seu pedido de oração aqui. Todos os dias. Hoje pela manhã, ainda eu estava dando uma olhada em todos os pedidos de oração. e eu estava orando, ministrando sobre as pessoas que deixam aqui o seu pedido de oração. Você pode colocar a sua pergunta e você pode contar o seu testemunho também aqui na descrição. É muito importante que você faça isso. Aonde quer que você esteja. Seja esteja em casa, na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro. Seja no trabalho. Esteja no trabalho. Ou na oficina, na loja. Eu estava no cartório esses dias e uma senhora disse Olha, acabei de ouvir uma reflexão no meu horário de café ali. Que bênção. Você pode, então, orar comigo aonde quer que você esteja. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo e por esta hora. Obrigado pelo teu amor. O teu amor que é infinito e inexplicável. O teu amor que nos constrange. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos todos os dias aqui compartilhando a tua palavra é porque o Senhor tem nos sustentado. Ah, Pai, que a tua bênção esteja sempre sendo derramada sobre a vida de todas as mulheres que me acompanham nestas reflexões. Eu oro por todas elas. E não importa onde elas estejam agora. Que o Senhor possa estender as tuas mãos. E que haja um toque das tuas mãos de forma sobrenatural. Toca no homem, toca na mulher, toca na família, toca no casal, toca em todos, Pai. Eu abençoo todas as mulheres. Talvez muitas delas estão enfrentando desafios dentro da própria casa como Ana. Sendo provocadas. Existe uma situação que está fora do controle como era com Ana. A sua esterilidade era uma situação que só Deus podia resolver. Quantas mulheres estão vivendo esse momento aonde só Deus pode resolver. E tu és um Deus que faz, tu és um Deus que realiza, tu és um Deus que abre portas, tu és um Deus que abre caminhos. Então faz isso, Pai. No nome de Jesus que todas elas, dentro de poucos dias, nos próximos dias, tenham um testemunho para contar. E nós vamos glorificar o teu nome. No nome de Jesus. Amém. Não saia não. Você já se inscreveu no meu canal? Ó, aqui embaixo tem um botão, não tem? Inscreva-se. Clica aí. Quando você clica aí, aí você já ativa o sininho. E vai aparecer a palavra todos. Você coloca todos. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso canal é importante e manda para muita gente. Para muita gente, certo? A nossa mensagem, tá? Amanhã eu vou falar sobre como fazer muito com pouco recurso. Ah, você não pode perder. Em um casamento feliz, o casal faz muito com pouco recurso. Como? Você não pode perder a reflexão do próximo vídeo. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.